O caminho de Santiago, o caminho português de Santiago, é de facto um caminho importante, é um caminho que está em crescimento nas diversas variantes que tem. Houve aqui um trabalho de 10 municípios, portanto, ao longo do caminho da costa, que se organizaram, que estruturaram, portanto, uma metodologia de trabalho. Apresentamos um projeto conjunto, desde o Porto até a Valença, que foi também, esse projeto foi validado e foi financiado também pelo Portugal 2020, e aquilo que se fez foi um levantamento de todo o caminho, com muita autenticidade, com rigor histórico. Tivemos o acompanhamento também da Direção Regional da Cultura do Norte. Houve também um trabalho de identificação de todo o património ao longo do percurso. Houve um levantamento esse que originou um catálogo muito interessante, com toda a oferta cultural que os peregrinos podem ter ao longo de todo este percurso de 10 conselhos. E houve também uma aplicação informática que foi também disponibilizada em várias línguas para que os peregrinos possam também ter acesso, digamos, a essa mesma informação. Houve também um trabalho de cooperação entre os técnicos dos diversos conselhos. E houve também a publicação de um primeiro livro de estudos, que nos permitiu também ter mais informação, sistematizar, trazer no fundo à luz aquilo que são documentos históricos, aquilo que são narrativas antigas, aquilo que são documentos que houve, digamos, em cada um dos conselhos. E estamos, digamos, muito contentos por este trabalho conjunto que foi feito, de sinalização, de publicitação. Hoje o Caminho da Costa está em franco crescimento e o Caminho Português também está em franco crescimento. As expectativas, e de acordo com a fundação do Caminho Português de Santiago na Galiza, é que o caminho possa atingir as cerca de 300 mil pessoas em 2021, que é o ano jacobeu. Já estamos próximo das 100 mil, o que é de facto muito importante. Significa que este é um esforço conjunto que os municípios fizeram, e que vamos continuar a fazer, de envolvimento de diversas associações, de entidades, para que o caminho possa ser cada vez mais valorizado. Portugal tem tido também uma grande relevância turística a nível internacional, e o Caminho de Santiago é hoje também o Caminho da Costa já referenciado. Já tivemos referências deste caminho, e concretamente Viana do Castelo, em jornais italianos, em jornais ingleses, que, digamos, fazem, digamos, a publicitação também deste Caminho da Costa, e de alguns conselhos e de algumas cidades por onde o caminho passa. Portanto, eu diria que é um processo que está a seguir um caminho. Neste centro de interpretação, que foi o antigo albergue, tanto dos peregrinos de Santiago, aquilo que nós pretendemos é criar aqui sempre momentos, experiências, vivências, que tragam aqui os peregrinos, e aqueles que não são peregrinos, para os reenviar para o território, para dar a conhecer o nosso território, e acima de tudo, para também consolidarmos cada vez mais esta marca turística, cultural e religiosa. É, de facto, também muito importante, do ponto de vista da economia, porque aquilo que nós sabemos é que os Caminhos de Santiago têm também uma companhia económica. São os albergues, são os hotéis, são os restaurantes, são as lojas de artesanato, enfim, há um conjunto de, digamos, de ofertas que estão ao longo dos percursos, que são também valorizadas do ponto de vista económico. Portanto, eu diria que há aqui também uma filera económica ou turística, que é também muito importante, e não é negligenciável, e que ajuda também, em muitos casos, em pequenas localidades do interior, ou pequenas localidades ao longo da costa ou fora, digamos, dos grandes centros, que possam também ter, digamos, uma experiência económica associada também a este percurso. É um caso singular, é de facto um exemplo de cooperação a nível nacional e internacional, porque não só conseguiu juntar 10 municípios, num objetivo cultural e num percurso, o que não é normal, envolvendo a área metropolitana do Porto, acima do Cávado e acima do Alto Minho, e também a vizinha Galiza. Portanto, eu diria que quando nós, numa Europa, hoje estamos a criar fronteiras entre países, nós aqui derrubamos fronteiras, e o caminho também tem servido para isso, para ser um elemento de ligação, para ser um elemento, digamos, de afetos, para ser um elemento também, digamos, de congregação de vontades, de boas vontades de todo o mundo. Portanto, estamos naturalmente muito satisfeitos. Agora, é também uma responsabilidade e vamos continuar a trabalhar. Este é o objetivo, portanto, nós fizemos esta intervenção na reabilitação do antigo albergue, do antigo hospital de Viana, como era assim chamado. Fizemos a sua alteração para ser um centro de interpretação do Caminho de Santiago, e a ideia agora é termos sempre aqui motivos de atração, de interesse cultural e turístico, para que os peregrinos, ao passarem, possam também ter conhecimento, mas também aqueles que visitam Viana do Castelo e, felizmente, começam a ser cada vez mais. O Caminho Português já está próximo dos 100 mil peregrinos, o Caminho Português todo, nas suas variantes todas, não é só no Caminho da Costa, nas suas variantes todas, mas a previsão, até 2021, é que atinja os 300 mil. Isto são os dados da Fundação do Caminho Português, portanto, na Galiça. Temos aqui uma exposição do Caminho Português da Costa, que tem uma abordagem um pouco diferente daquela que poderia ser expectável. Normalmente, espera-se que seja uma exposição que mostre aspectos patrimoniais, do ponto de vista de monumentos. Esta exposição é também patrimonial, mas é um outro tipo de património. Tem muito a ver com as sensações, portanto, é um caminho à volta das sensações, porque, de facto, para quem faz qualquer caminho, mas, naturalmente, o Caminho Português da Costa me parece particularmente paradigmático desse ponto de vista. Há vivências, há vivências que são únicas e que não têm a ver com livros, nem com receituários, são vivências de cada um, que têm a ver com a sua intimidade, têm a ver com o seu sentido, têm a ver com as suas sensações, têm a ver com toda a carga que cada um tem dentro de si. E esta exposição explora exatamente esse lado. Portanto, é uma exposição de fotografia, da autoria de António Luís Campos, que é, de facto, um fotógrafo de referência. E é uma exposição que nos mostra pequenos momentos que têm a ver com o caminho português da costa, nomeadamente os sons, os sons do mar, os sons dos passos. E nos permite também sermos nós próprios a experienciar. Podemos colocar a mão e tocar na área molhada, podemos apertar as folhas secas e sentir o crepitado das folhas. E podemos, de facto, ver em fotografia, fotografias belíssimas, alguns momentos que não são aqueles momentos, digamos, de revista dos caminhos, mas são aqueles momentos mais íntimos. Um canto do caminho, um pequeno percurso, uma pessoa com quem nos encontramos, aquela vaga que naquele momento bate contra a rocha na praia. Portanto, é, de facto, uma exposição que, digamos, pelo seu intimismo nos leva a fazermos também um caminho, nos leva também a refletir. Para além desta exposição, que termina, portanto, estará patente durante este mês de janeiro, portanto, terminará no final do mês de janeiro, temos uns equipamentos, digamos, que estão em permanência, que também permitem fazer algumas viagens, viagens no tempo, tentar perceber um pouco da história deste espaço onde nos encontramos, do nosso hospital velho, do século XV, e também saber um pouco acerca das pessoas que passaram por este caminho, nomeadamente algumas personagens históricas, quer portuguesas, quer internacionais, e também conhecer um pouco do nosso centro histórico, portanto, as nossas portas, as portas da antiga vila, do nosso casco histórico, e conhecer um pouco também da vida de Viana do Castelo, para além do visionamento de alguns filmes, quer sobre Viana, quer sobre os outros concelhos, que juntamente com Viana estiveram incluídos nesta candidatura, que, como sabem, foi uma candidatura de 10 municípios, desde o Porto até Valença. o porto até Valença. eả Autorreno Minho é eleita uma das 5 melhores oficinas Opel de Portugal. Autorreno Minho, viaturas novas e seminovas, com o stand de exposição, na Zona Industrial do Neiva, 1ª fase, em Viana do Castelo, e em Poço de Cabaços Feitosa, Ponte de Lima. Autorreno Minho, contactos 258-350-220 ou 258-944-047. Visite-nos também em autorreno.pt Tasca Adentro, um serviço requintado e de qualidade, com emenda variada todos os dias. Várias especialidades. Francesinha, arroz de sarrabulho, tapas variadas, vinhos variados. Serviço de esplanada com animação musical. Tasca Adentro, com nova gerência, uma equipa voltada para o bem servir. Brevemente, grande especialidade de bacalhau. Visite Tasca Adentro, no Largo João Tomás da Costa, nº 25, em frente ao Jardim Marginal, em Viana do Castelo. Transcrição e Legendas Pedro Negri